E olá pessoal, Wagner Flash, tudo bem com vocês? Obrigado por acessar o canal e vamos dar continuidade aqui no meu campeonato aqui do NASCAR É, eu tô na segunda prova aqui, esqueci que pista que é essa aqui, é boy, boy de gaming Eu esqueci que pista que é, eu sei o que eu acabei de fazer aqui, o treino livre aqui Consegui bater o objetivo lá, que era 32,417, eu fiz 32,379 Eu achei essa pista bem mais difícil do que a primeira Não sei se é impressão minha, mas trocaram meu carro, tô com um carro diferente, tá esquisito Mas achei a pista bem mais difícil, ela é mais curta, tem curva, mais curva do que reta Não sei como eu consegui bater o objetivo ali Bora fazer aqui a classificação agora, ver se eu consigo pegar uma boa posição de saída aqui Let's go E isso, eu consigo fazer um negócio legal aqui Ah, eu fui mal, eu errei Décimo quarto, hein Errei, errei, errei tudo Décimo quarto Bora pra corrida É, Las Vegas, pista de Las Vegas Bora pra corrida então Olha só a diferença, que feio, pô Fiz 32,379 na prática e 32,623 pra qualificação Eita, aquela que sacada Para a corrida, que merda vai dar isso aqui Las Vegas Motor Speedway Bora lá Sai qualificação É cruzada? Car low now. Inside. Got one, keep it inside. Bottom train, use it if you need it. Pistinha ruim da pipoca, mano. Still there. Clear low. Got one inside. All around. Caution. Ah. Coming to the green. Ready. All right, day driver. All around, you're out of sight. You're all clear up top. Are they on your outside? All right, clear up side. Inside. Hold that line driver. Careful, still there. All right,考 roars. Car outside. Car is on your outside now. Clear high,rible. All right. Old car, go in with batteries. Outside. North car is on your outside. All clear That was a great laugh Clear high, bud Got one inside, Fred Stay low, stay low Hold your line, got one outside Got a call behind now Still there All clear Got one down low now Bottom is clear Stay low Still there Clear high, bud Still there Still there Still there Careful, still there Still there Still there Still there Clear high, bud Still there 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 Health He Ah, desculpa aí Ah, desculpa, desculpa Ah, desculpa Ah, desculpa, desculpa Ah, desculpa Estou pronto aqui A curva puxa pra caramba, dá pra cima Puxa pra caramba Puxa muito Vai, 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 vai pra cá Ah, desculpa Puxa pra cá 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 Tchau! 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 Me ferrei! Tchau! 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 Tchau, at shop. Tchau! Gaia... Tchau! Tchau, at this time. Tchau, at this time... Yeah! Tchau!! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. . 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 Inscreva-se. Tem um pouco mais rápido agora. Mulher-se. Tem um pouco mais rápido agora. Tudo bem. Tchau, tchau. 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 Tô perdendo posição, só caraca Caramba, hein? Ah, pô! Ainda bate, vou ver, sozinho Ei, barbeiro da pichopa Ah, pichopa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Cuidado, ainda está lá! Cuidado, rapaz! Temos que chamar a rua agora! Cuidado, ainda está lá! Passou de novo essa tranqueira! Troco, não é? Letra, rapaz! Prom Benson para a rua! Rodra, rapaz! Leite-se. Entra! Descurso. O que? A Copa de Líder, A Copa de Líder, Tô amendo, fiofó, né? O combustível não ia dar pra terminar O combustível não ia dar pra terminar de qualquer jeito O combustível não ia dar pra terminar de qualquer jeito O combustível não ia dar pra terminar de qualquer jeito O combustível não ia dar pra terminar de qualquer jeito O combustível não ia dar pra terminar de qualquer jeito O combustível não ia dar pra terminar de qualquer jeito O combustível não ia dar pra terminar de qualquer jeito O combustível não ia dar pra terminar de qualquer jeito O combustível não ia dar pra terminar de qualquer jeito O combustível não ia dar pra terminar de qualquer jeito O combustível não ia dar pra terminar de qualquer jeito Mais um cascainho Ganhou em nono lugar no campeonato Ah, fiofó Bom, é isso aí pessoal Onde é que pista que era essa aqui? Vamos continuar com o campeonato aí Obrigado por ter assistido Não se esqueça Não se esqueça de deixar aquele joinha Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as novidades Um abraço e até a próxima Tchau Tchau Tchau